Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, meu nome é Arturo, eu sou analista de valores imobiliários e hoje a gente vai falar sobre o resultado da TIM. A TIM eu acho que é uma empresa muito subestimada aí no nosso mercado, até porque ela é tudo o que o investidor brasileiro quer. Investidor brasileiro em geral, pelo menos, estou falando a minha opinião aqui, ele gosta muito mais de empresas gerador de caixa, que retorna o capital, que correm menos riscos do que empresas de crescimento mais arriscadas e tal. Não sei se isso é uma herança, já falei disso em live, eu acho, que é uma herança de uma época que, cara, a nossa bolsa era muito pobre em ações. Quem investe aí há menos de 10, 5 anos, não faz ideia disso, mas há uns 15, nem tanto tempo atrás. Cara, o Ibov era basicamente, tinha as empresas de commodities, que a maior parte está aí até hoje. Bancos, a gente tinha vários outros bancos, o mercado bancário deu uma consolidada, então tinha mais bancos, tinha Telecom, como a TIM. Tinha elétricas, né, Telecom elétricas vindo de privatização e tal, tinha bastante. E não era muito diferente disso, tá? Ficava mais ou menos nesse tipo de empresa. Aí você tinha uma Ambev, uma... Porque a Ambev, ela juntou lá, quando ela foi vendida, não lembro quanto que foi lá pra Hazard Bush, mas enfim. Tinha o Sousa Cruz, que era uma empresa tradicional, que saiu um pouco disso. Mas era muito pouca empresa, assim, de negócio, de coisas visionárias, interessantes, de crescimento, de evolução. Era muito mais ali, ó, geração de caixa e tal. Talvez por isso que até hoje tem tanto apego a dividendos, essas coisas. Mas enfim, a TIM é tudo o que esse investidor quer, tá? Por quê? Não preciso nem explicar o negócio da TIM em si, né? É uma marca super conhecida aí do nosso dia a dia. Trabalha com telefonia móvel, celular, embora tenha lá fixa, né? Banda larga agora com fibra, os outros serviços associados, mas é basicamente telefonia celular. E o grande ponto, assim, é que o negócio é muito rentável, tá? Ele dá muito dinheiro. Então ela tem uma receita na casa de 20 bi com EBITDA de 10. Então é um negócio rentável, receita muito. Tem um lucro operacional bem grande, tá? Gera muito caixa, geração de caixa dela na casa de 10 bilhões de reais também. Lembrando, a TIM vale 30 bi, tá? E ela, tirando o leasing operacional, ela não tem dívida, tá? Ela tem bastante leasing operacional, eu já falo disso mais pra frente, tá? Mas sem o leasing operacional, ela não tem dívida. Então é um negócio que gera muito dinheiro. Talvez o pessoal não goste tanto, porque tem os chavões do mercado aí, que empresa de telecom precisa de muito cápice. Aí vai estar lá no livro do Buffett, que empresas de muito cápice não são boas. Mas assim, é muito cápice proporcionalmente, tá? Porque eles têm um cápice elevado, é 3, 4, 4, 5 bi. Cara, mas ela gera 10. Então sobra muita grana, mesmo precisando de cápice. Então eu não vejo por que o pessoal não gosta mais dessas empresas aí. Porque é tudo que essa galera das empresas mais robustas quer. Negócio sólido, olha quanto a TIM sofreu com a pandemia. Quase nada. Basicamente não caiu nenhum indicador aqui. Lucro líquido não é um indicador bom pra TIM, tá? Eu já vou explicar o porquê. Se eu falar agora, se eu falar depois, guarda um pouquinho. Eu já vou falar porquê que o lucro líquido não é a melhor métrica pra você avaliar a empresa. Enfim, empresa sólida passa pela crise tranquilamente, né? Quase não sentiu pandemia, né? Crescendo agora, o mercado tá consolidando, já que a Oi teve que abrir mão lá dos seus ativos. A TIM pegou uma garfadinha boa de ativos lá. Gera muito caixa, distribui bastante provento. E olha que, assim, essa distribuição de provento deles é bem abaixo da geração de caixa livre. Em relação ao lucro contábil, claro, é um payout de 72%. É, mas em relação à capacidade que ela tem de pagar dividendos, é pouco. Porque a TIM, e aí tá um dos porquês que eu gosto dela, ela não é aquela empresa que senta em cima lá e fica só pagando dividendos, né? Igual, infelizmente, muita gente quer. Não, ela é dinâmica, tá? Então, ela evoluiu muito nos últimos anos. Ela deu uma reorganizada operacional grande nessa época pra cá, tá? Ela não era assim, mas ela tinha uma outra estrutura acionária, um controlador lá da Itália, tinha italiana. Eles deram uma reorganizada, por isso que esses números estão diferentes daqui pra cá, tá? Foi uma reorganização que ela teve. Era outro código de negociação, era outra empresa. E desde então veio uma empresa bem redonda, é a que opera com menos dívida de todas, é a que entregou aí um crescimento, é a aqui, né? Basicamente, ela é a Vivo no Brasil, porque é claro que o outro grande player nosso é mexicano, né? Lá da Slim, mas a Vivo, eu acho ela tem bons resultados também. Tem uma empresa boa, gera muito caixa, sobra muito dinheiro, é a mesma coisa. Mas, sei lá, eu acho a Tim mais Slim, ela também é o dobro no valor de mercado da Tim. Eu acho a Tim um pouco mais eficiente. Mas, enfim, vamos ver os resultados dela, e depois a gente volta pra falar um pouco mais, tá? Tá aqui a apresentação do quarto trimestre, esses marketing aí, acho bizarro, né? Realizações importantes, o que que tem? O tema do ano, falando em Tim, foi a aquisição da Oi. Não que eles compraram a Oi, tá? Mas eles compraram parte da rede mobile da Oi, ou seja, vieram as torres, vieram os clientes, veio o pacote completo. Isso foi muito interessante, a gente discutiu aqui no canal, teve vídeo sobre isso. Não vou lembrar qual vídeo, tá? Mas a gente falou sobre esse plano em algum momento, não sei qual, tem vários vídeos da Tim aqui no canal, pra quem quiser dar uma olhada, tá? Mas era interessante, porque, primeiro, ela pegou um valor bom, né? Eles estimam que eles geraram bastante valor com as sinergias e integrações, então, eles expandiram a rede, a Oi, querendo ou não, tinha uma rede assim, com uma capilaridade legal, pelo menos em algumas localidades. Então, tudo que acrescentou capilaridade foi ganho pra Tim. Onde tinha redundância, eles estão cortando, estão desligando e ganhando a sinergia. Então, foi uma aquisição bem interessante. Eles botaram bastante cliente pra dentro, que eu também já vou comentar mais em detalhes sobre isso. Foi uma aquisição legal pra Tim, acho que gerou bastante valor. Então, teve esse Tim Brasil Day, que a gente assistiu na época lá na Twitch, que mais alguma coisa. O 5G tá entrando, tá chegando no mercado nacional. E o 5G vai ser um negócio legal, porque ele não vai precisar de tanto CAPEX, porque eles vão reutilizar a boa parte da infraestrutura que tem. Então, deixa eu voltar aqui pra falar algo mais básico. O pessoal não costuma gostar muito das empresas de tecnologia, primeiro pela necessidade CAPEX, que vem junto com a questão da tecnologia... De tecnologia não, eu ia falar tecnologia agora, né? Essas empresas de telecom, por causa de tecnologia, o pessoal fala, ah, mas um dia vai vir um tal coisa, vai mudar, a tecnologia evolui. É verdade, a tecnologia evolui. Essas empresas lá atrás vendiam telefone fixo. Aí veio celular, aí veio 3G, aí veio 4G, aí veio fibra, aí vem 5G. Só que o que acontece? Essas empresas vão surfando essa evolução tecnológica. Então, eu não vejo tanto risco nas evoluções tecnológicas, que as empresas vão lá e vão se aproveitando, elas vão mudando. Ah, mas aí é muito CAPEX, toda vez troca numa tecnologia. Em algumas é verdade, tá? Então, quando precisou montar uma rede de torres, de telefonia móvel, foi bastante gasto. Só que agora, o que está acontecendo? 5G, especialmente, eles vão aproveitar muito da estrutura do 4G, que já está lá, para colocar o sistema de 5G em cima. Vai precisar de CAPEX, vai precisar adensar um pouco as redes, mas não vai ser um ciclo de tanto CAPEX assim. E é a oportunidade, né, de receitar mais, de ganhar mais espaço. O 5G, ele tem uma oportunidade imensa de mudar, assim, o nosso dia a dia, né? Porque aí vai ter aplicações de Internet of Things, de automação industrial, agro, né? Que, enfim, que estavam inacessíveis. Então, o 5G, ele vai destravar bastante coisa, tá? E promete ser um ciclo com menos CAPEX. Então, eu não vejo, assim, tanto problema. As empresas investem muito, mas o retorno também é muito bom, tá? Enfim, é isso. Então, falando especialmente em números, a gente vai ver números positivos. Muito veio da aquisição da Oi, tá? Então, ela comprou, né, um pedaço da Oi e veio com clientes, com receita, com tudo mais. Então, cresceu receita, cresceu EBITDA, as margens são muito boas. O que mais? A empresa tá podendo pagar mais provento e a gente viu, ela tem capacidade de pagar bem mais provento ainda. Tá fazendo ainda, terminando a integração dos clientes da Oi e aí tem um negócio legal. A rede parece que já tá boa parte integrada, tá escrito aqui atrás de mim. 74% de integração da rede da Oi, ou seja, ainda tem um pouquinho pra ganhar aí de sinergias, tá? Aqui, parte ESG, dane-se. E o resultado foi muito bom, né? A evolução de EBITDA aí do quarto TRI de 21 pra 22. Muito forte, desculpa, é receita, né? Receita de serviços crescendo 20% ao ano, né? Bem, bem legal. Puxado principalmente aí pra telefoninha móvel, né? Que vem crescimento. Mas por outros serviços, as empresas ficam tentando rentabilizar, né? Agregando um serviço ali, já que elas têm uma base de clientes grandes. Fibra parece que voltou ali, né? Pro radar. As grandes telecoms nunca investiram tanto assim em Fibra. A Vivo era a que mais investia, né? Mas agora, claro, tá com Fibra, a TIM também. A TIM ainda é bem iniciante nesse sentido, né? Vamos ver. Esse mercado em Fibra eu acho bem interessante, bem promissor. Mas enfim, deixa pra lá. O que mais? Crescimento veio principalmente telefonia móvel, ou principalmente por causa da aquisição da Oi, né? Merging Acquisitions. Então, o que foi importantíssimo da Oi? Quando a TIM comprou seus clientes, era um mix bem diferente do dela, tá? Eram clientes que agregavam menos valor pra TIM. Ou seja, tinham planos mais baratos, coisas do tipo. Então, logo no primeiro momento, despencou o ARPU lá, que é o Average Revenue Per User, né? Despencou. Por quê? Porque ela botou clientes que pagavam planos mais baratos. Então, qual que era o desafio da empresa? Com o tempo e convertendo aqueles clientes pra um padrão cliente TIM que agregava mais valor pra empresa. E é o que a gente tá vendo aqui, já quase chegou no valor pré-aquisição. Isso aqui foi muito interessante, tá? Uma das coisas mais legais desse resultado. O quanto eles estão querendo, conseguindo, desculpa, né? Melhorar a geração de valor desses clientes, seja adequando melhor o plano, seja oferecendo uma qualidade maior, fazendo o cliente dar um upgrade, mas o fato é que os caras estão crescendo bastante. Outro ponto, com o Mix Oi veio muito cliente pré-pago, que teoricamente gera menos valor pra empresa, mas eles conseguiram a mesma coisa também. Converter pré-papós, melhorar um pouco os planos, foi muito bom essa integração, tá muito boa mesmo, porque era um potencial problema. Ah, você vai comprar bastante cliente, mas o cliente tá acostumado com o plano mais barato, que não vai dar valor pra qualidade da TIM, que pode evadir, porque você não tem tanta fidelidade com esses clientes. Ah, migrou o cliente Oi pra TIM, mas ele pode ir lá e contratar vivo, poderia, mas eles estão fazendo um trabalho muito bom de reter esses clientes que vieram da Oi, gerando valor, tá? Então, óbvio, tem uma limpeza da base, então isso era esperado, porque eles também não queriam esses clientes mais simples e tudo mais, aqui estão dispostos a pagar, porque eles não queriam um cliente mais simples, eu falei de um jeito meio escroto, meio elitista. Não, eles querem ter valor agregado. Então, ó, teve a aquisição no segundo TRI, a base de clientes boom pra cima e depois teve uma limpeza de base, o que é, tava no plano já, mas foi importante eles manterem boa parte dessa retenção aqui, então foi um resultado bem bom, tá? Achei bem, bem legal, bem interessante. O desempenho começará a normalizar, na verdade já tá quase lá, né? Muito bom, achei excelente esse desempenho pós-aquisição mesmo dos clientes da Oi, tá? E tem o outro lado, não é só os clientes que entraram, entrou a rede da Oi e isso agregou muito, como eu já tinha falado, ela ganhou mais frequências, ganhou mais cobertura, né? Enfim, então eles ainda tão no processo de integrar a rede, a gente viu lá, né? 75%, mas foi um ganho pra TIM na base de ativos também, pra poder ser um serviço mais completo, né? e tudo mais, bem interessante. E a partir do momento que eles decomissionarem esses sites, o que que é isso, né? É aquilo que eu falei, onde tiver redundância, eles não vão ficar lá, né? Com duas toas redundantes, então eles vão descomissionar, que é exatamente isso, né? E terminando esses contratos, então, aos poucos, vai entrar mais sinergia, né? Pacto de economia de custos. Perfeito, né? Muito bom com essa integração com a Huawei. Então, hoje é a maior cobertura móvel do Brasil, 100% das cidades, enfim, né? 5G vai vindo por aí, maior cobertura 5G por enquanto, né? Ainda é bem inicial, tal. O meu celular já pega aqui um sinalzinho, 5G não é sempre, não sei como é que funciona exatamente isso, enfim. Então, você vê que eles deram um app de infraestrutura bem legal, Bem interessante, melhorou a qualidade da rede, né? A alocação de CAPEX vai ser mais interessante e o 5G é o que eu falei, abre um mundo de oportunidades, tá? Não para o cliente igual a gente, talvez não seja tão impactante assim o 5G, né? Mas, para o mercado, o ecossistema com todo vai ser excelente, tá? Então, o tráfego está passando aos poucos, 4G para 5G, né? E tem oportunidade de crescimento que está bem atrás de mim aqui, né? Em B2B, novas soluções, novos ecossistemas, novos negócios, aí não tem limite, né? Vai abrir muita avenida de crescimento. Enfim, plataforma de clientes, não sei o que lá, seguro saúde, ah, tá, as parcerias, né? Essas empresas, como elas têm uma base de clientes imensa, como é que era? 68 milhões, é isso? É muita coisa, né? 68 milhões de clientes. O que acontece? Se eles conseguirem embutir ali um servicinho, uma receitinha, beleza, né? Então sempre tem uma outra coisinha ali para tentar oferecer. Se no futuro os caras conseguirem botar algo agregado ali, né? É um ganho bem interessante, né? Enfim. Fibra, aquilo que eu comentei, as grandes telecoms do Brasil nunca botaram, investiram pesado em fibra. É mais uma frente de batalha, né? Os caras já têm que lidar com 4G, 5G e tal, né? E, pô, é uma frente nova de batalha, mas pelo visto eles estão interessados ainda, é bem pequena, perto da TIM, né? Dentro da TIM. Mas é um mercado que está se consolidando, tem muitos players pequenos, né? Quem sabe a próxima fronteira deles de investimento seja nesse sentido. Veremos, né? Bom, em termos de números, cresceu tudo, né? Boa parte veio da aquisição, mas legal, crescimento, bacana, né? Crescimento de receita orgânica também, consolidação do Merge Aquis Ix, né? A aquisição da Oi. Aqui é legal, a gente vê a evolução, tá? Então, em termos de lucro líquido, o lucro caiu. Então, por que que o lucro líquido não é uma boa métrica para a TIM? Chegou a hora de explicar. Primeiro, tá? Ela está depreciando muito esses investimentos todos, tá? Então, o nível de depreciação é muito alto. E com esse crescimento, essa aquisição, aumentou 1.3 bi de depreciação, tá? Que é exatamente a diferença do lucro líquido do ano passado para cá. Então, uma empresa igual a TIM é muito melhor, você vê, via geração de caixa, tá? Geração de caixa é muito melhor, pode ser por EBIT, né? É a melhor forma de você acompanhar, porque essa depreciação e humanização aqui, ela é brutal, tá? Ela tira metade do resultado. Então, se você olha só pelo lucro líquido, não parece grande coisa, a TIM, só que ela gera três vezes o lucro, mais agora esse ano, ela gera de caixa, né? Que dá para cobrir o CAPEX com folga e sobra bastante dinheiro. Então, o FCL CAPEX dela foi três vezes o lucro esse ano. Então, por isso, né? Desculpa, primeiro pela depreciação e segundo, resultado financeiro. Então, preste atenção aqui. Como é que uma empresa sem dívida, né? Tem resultado financeiro tão negativo? Pergunta para vocês aí. Pausa o vídeo, pensa um pouquinho para responder. A resposta, ela não é tão óbvia, porque aqui a dívida, ela está ajustada pela UFRS, lembra que eu falei? Está só a dívida, dívida mesmo, não tem o leasing operacional. O leasing operacional, na minha análise, na minha visão, está certo tirar ele da análise, da conta da dívida. Só que o resultado financeiro, ele vai continuar lá, né? Então, isso aqui é o resultado dos aluguéis, das torres, que para esse tipo de empresa, como a TIM, como a VIO, é muito grande. Então, algumas empresas específicas, o UFRS 16 faz uma diferença brutal. A TIM é uma delas. Então, esse resultado financeiro é custo de torre, basicamente, de aluguel de torre. Por isso que parece meio desproporcional, não faz muito sentido. Então, voltando aqui, não queria dar spoiler. Aqui a gente vê porque o resultado dela caiu. Você teve uma expansão de EBITDA bem relevante, só que aumentou muita depreciação com a aquisição da Oi e as torres novas da Oi estão pesando no resultado líquido. Parte disso aqui vai ser mitigada porque vai ter aquele ajuste da base lá, o decomissionamento. Mas é por isso que o lucro líquido parece que piorou. e na verdade a empresa deu um salto de resultado operacional. Muito veio por causa do aumento da apreciação. Então, importante, lucro líquido não é uma métrica que mostre bem a realidade da empresa. Melhor olhar a EBITDA ou geração de caixa mesmo. A empresa está, inclusive, ensaiando pagar uns proventinhos a mais. A maior distribuição da história da TIM. Lembrando que ela é bem ativa em termos de crescimento e investimento. A gente já vai ver nos próximos slides aí. ou seja, se ela chegar no ponto de maturidade, tem mais espaço ainda para pagar dividendos. É que a TIM até então estava mais preocupada em crescer, na minha opinião, e com toda razão. Então, o fluxo de caixa operacional evoluiu. Aqui eles estão dando o EBITDA menos CAPEX, como nessa métrica. Está ok. Então, você vê que cresceu bastante. Acompanhou o crescimento da receita e tudo mais. E esse gráfico aqui é bem legal. Então, ele mostra todo o caixa equivalente de caixa. Porque se vocês prestarem atenção, ela tinha 6 bi de caixa e zerou de um ano para o outro. Por quê? O que aconteceu? Então, primeiro, a aquisição da Oi. Então, veio lá 7 bi de aquisição. E ela ainda pagou um valor relevante no leilão de 5G para ela adquirir as frequências de 5G. Então, foi um ano pesado de investimento e vocês notam que a empresa nem piscou, nem chegou a ter dívida. Ela consumiu parte do caixa aliado ao crescimento do EBITDA do ano e tal. Ela ficou 0 a 0. A dívida líquida e EBITDA sem o leasing é 0,17. Basicamente, não tem dívida. Ela, se contar o leasing operacional, vai para 1,35, o que nem assim é alto. Então, olha só que legal. A TIM teve um ano pesado de investimento e entrou um crescimento forte e ela nem abalou a estrutura de capital da empresa. Então, bem, bem, bem legal. Se você for ver, atrás de mim está aqui, dívida líquida de 13, 14 bi. Nossa, mas é um monte de dívida. Mas é basicamente por causa do leasing operacional. Ainda assim, é tranquilo porque a empresa está com quase 10 bi de EBITDA. É uma dívida sossegada. Então, você vê que, na verdade, quem está errado na história é o valor de mercado dela que está muito baixo. Valor de mercado na casa de 30 bi. Enfim, aqui as métricas e tal. Então, a meta de dívida líquida EBITDA era de 2, entrou 1,3. Sem o leasing em 0,6, entregou 0. A remuneração dos acionistas foi top. Geração de caixa EBITDA menos CAPEX sobre a receita 25%, legal. Então, CAPEX também foi em linha com o que eles pretendiam. A meta de rentabilidade era double digits, crescimento de EBITDA. Desculpa, de crescimento. Desculpa, de rentabilidade, crescimento. Foi bem, double digits, crescimento de receita, double digits, também foi double digits. ou seja, a gente entregou um excelente ano para os seus acionistas. Aí, eles têm um plano de longo prazo, tem lá no site de RI, quem quiser ver e tal, e eles têm um guidance, que será divulgado 14 de fevereiro, agora já foi, vocês estão vendo isso aí em abril. Enfim, é isso aqui, o guidance deles, tanto para 23, quanto até 2025 com médio prazo. Então, a receita agora não vai crescer, double digits, porque já veio a posição da Oi, vai ser um crescimento high single digit, o que é bom para esse tipo de empresa, lembre-se que é uma empresa robusta de geração de caixa, não é tanto de crescimento. Mas, o EBITDA vai bater double digits, mas low, não tanto alto, igual foi ano passado. O CAPEX sobre a receita lá, que a gente viu, menor de 20, ou seja, vai investir menos esse ano. Vai tirar o pé do acelerador de investimento, vai sobrar mais dinheiro. E esse EBITDA, a L, é after leasing, ou seja, é um EBITDA, tipo, sem o FRS16, na verdade, menos o CAPEX também, crescer 22%, desculpa, double digits, ano contra ano. E a remuneração para o ano, eles esperam a casa de 2,3, lembrando que ano passado foi 2 bi, né? Isso. É. Ou seja, acelerar a remuneração para o acionista. E o ganho de médio prazo, enfim, tem coisas melhores, tem coisas piores. O EBITDA é melhor, né? O GNS para receita é um pouquinho abaixo, mas um CAPEX para 2023, de 4,25, de 13 bi, é bem suça, né? Não é um mega CAPEX. A empresa está gerando 10 bi de caixa por ano, pode crescer, entregando isso aqui. Ou seja, né? Muito interessante. Aqui tem o link, ó, para o plano estratégico, quem quiser ver lá, os números da TIM, tá? Bem interessante mesmo. Para quem gosta desse tipo de empresa, né? Mais gerador de caixa, que eu acho que acabou a apresentação. Então, é aquilo que eu falei, claro, a TIM é uma empresa muito de perfil. Se você gosta de empresa de crescimento, que está na pista para negócio, para crescer, para botar risco e tentar colher 3, 4 vezes de crescimento, né? TIM é uma empresa para você. Agora, você gosta de uma empresa mais tranquila, que não sofre muito com a crise, que vai crescendo devagar, que retorna capital para acionista, que não tem dívida, de um negócio, né? Bem sólido, bem estabelecido. Tá aí, tá? É difícil eu querer alguma coisa muito melhor que isso, tá? Então, para dar uma nota, né? Vai depender muito do teu perfil. Se você for um cara de crescimento, você não vai gostar da TIM. Agora, se você for um cara de resiliência, você tem que gostar da TIM, porque é tudo que você quer, né? Eu vou dar um 4, porque eu sou um pouco mais arriscadinho, né? Eu gosto do negócio mais nervoso, mas a TIM é excelente. Você vê, o mercado não dá muita bola para ela por algum motivo. Se a gente for ver aqui, cara, 30 bil que ela está valendo é muito pouco, porque ela entrega de resultado, né? Você vai ver todas as métricas de valor aqui muito boas, menos o Price Earnings, porque é aquilo que eu expliquei. Está com a depreciação acelerada e tal, não reflete bem, mas, enfim, se você quiser botar o resultado do leasing aqui no EBIT, igual eles mesmo colocam, ainda assim, tem um valor bem legal. Ainda é um valor bem interessante. Então, o valor de mercado da empresa aqui, esse EV é contando o leasing operacional, então o EV EBIT da contando tudo ainda é 4,2, ainda é muito baixo, ainda é bem interessante. Proventos, no momento a gente viu que ela ainda tem folga, tá? Ela consegue pagar mais dividendos, mas o payout é alto. É alto em cima do lucro líquido, a geração de caixa dela é muito maior. Então, ela está pagando hoje quase 5% de yield, vai pagar mais ano que vem e para o longo prazo, a hora que ela, estabilizar mesmo, pode pagar muito mais em cima desse valor atual, né? Lucratividade, empresa bem rentável, as margens bem altas, tá? A margem líquida, tá deprimida por conta de tudo que a gente falou, né? Mas os números são bons. É isso, para quem gosta, crescimento, ela até que cresceu recentemente, mas veio o negócio da Oi, vem aquela organização societária, crescimento não é assim, a palavra principal quando você fala de team. Mas quando aparece oportunidade, você viu que eles cresceram bem, o 5G tem um potencial legal para o futuro, não é impossível que ela entregue um crescimento legal, mesmo sendo uma empresa mais sólida, e a alavancagem é aquilo que a gente falou, contando com as torres está 1.3, 1.2 aqui, sem as torres é basicamente zero. Então, aí decide aí na sua análise o que você quer usar, mas super tranquilo. Aí, team, para quem gosta desse perfil, condicional, é uma excelente empresa, para quem prefere crescimento, não vai achar tanta graça, mas não tem como você argumentar dizendo que ela não é uma empresa boa, ela pode não ser uma empresa boa do teu perfil, mas ela está entregando uns resultados muito bons. Então, fazendo um resumo aqui dos resultados do ano de 2022, o ano foi muito positivo, principalmente pela integração com a Oi, foi um ano de investimentos altos, né, foi um ano de muito investimento, eu vou colocar assim, investimento, mas que a empresa continuou sem dívida, pressão nas margens, pressão nas margens, a gente nem viu pressão nas margens, porque ela recuperou bem com o negócio da Oi lá, aqueles clientes, aquilo que eu expliquei, né, então pressão nas margens, linda, dos clientes da Oi, deve, rapidamente, né, ser recuperada, já está sendo recuperada e tal, a empresa vai ficar com o volume, boa parte do volume, pelo menos, e recuperação, né, da rentabilidade um pouco maior, né, e a geração de caixa continua muito forte, suportando os investimentos, e ainda propiciando um belo retorno aos acionistas, que é bem maior que aqueles 5% que a gente viu, né, então, para quem gosta desse tipo de empresa, né, a TIM, é uma excelente oportunidade, para quem gosta de empresas geradoras de caixa e que retornam capital aos seus acionistas, embora nos últimos anos, assim, ela cresceu um pouquinho mais, não retornou tanto, mas o potencial está lá e vai chegar mais cedo, mais tarde, tá, para os próximos anos, a empresa deve ter um crescimento mais modesto e mais distribuição de capital, distribuição de capital, vai, mas eu gosto mesmo de crescimento, e a TIM não é para você, ou, enfim, a TIM vai ser uma daquelas poucas empresas com esse perfil, tem que colocar uma vírgula aqui, né, enfim, não é porque você gosta de crescimento, é que você não vai ter nenhuma empresa de geração de caixa, o ideal é a gente dar uma equilibrada, né, claro, atendendo o seu perfil, então, se você gosta de empresa de crescimento, você vai ter mais empresas de crescimento, mas não deixe, ah, está fixado esse comentário, depois eu vou fixar o meu lá, vamos roubar e fixar por cima, eu não sei se ele fica embaixo, se ele fica em cima, enfim, aí, o comentário da TIM, que eu estava falando, ah, da questão de perfil, né, eu sou uma pessoa que gosta de crescimento forte, você não vai ter 100% das suas empresas de crescimento, né, você vai fazer um mix ali, uma TIM é um exemplo legal ali, uma geradora de caixa para equilibrar, ou se você tiver um perfil gerador de caixa, uma excelente empresa para ter o teu core da carteira, né, e aí você diferencia com outra coisinha ali depois, tá, ou enfim, você pode, né, não encaixa com o meu perfil e eu prefiro outras empresas geradoras de caixa, beleza, não tem nada de errado nisso, mas ignorar que ela é uma empresa interessante, que ela está no valor legal, que ela tem uns números bons, que ela tem um futuro bacana pela frente, aí não, esses são os fatos que estão aí nos números que a gente viu, beleza pessoal, então esse foi o resultado da TIM no ano de 2022, um abraço aí para todo mundo e até os próximos vídeos, valeu!